torcedores do time da virada precisa desse sofrimento todo jogo seja bem-vindo a lação querosense para mais um pós-jogo de garbo e elegância para o torcedor remista mais uma virada do clube do remo nos seus jogos mas o começo não tão bom mas a gente tem coisa para falar eu não sei quem acompanhou a live do intervalo vou começar a sugerir vocês a acompanhar a live do intervalo que é feita no instagram porque a gente fala algumas coisas resultado gigante bom jogo no segundo tempo há o que se falar de muito bom há de se falar não tão bom vamos dizer que algumas coisas aí a melhorar a primeira coisa né que a gente não pode esquecer o que o like porra você não pode esquecer de dar o seu like se inscrever neste canal de garbo e elegância te tornar membro deste canal e na bet nacional a nossa patrocinadora quem foi ganhou uma pontex profetiza com responsabilidade que mais a tem o enóis news sobre o novo contratado do remo que eu botei à tarde eu sei que você estava agoniado com o jogo agora dá para ver dez minutinhos com algumas imagens o que deu para a gente saber o remo anunciando nesse dia o novo contratado o remo no primeiro tempo ele foi colocado pela primeira vez talvez mas assim da forma mais nítida numa situação de jogo muito desconfortável o julho é claramente estudou o remo visivelmente fez o que estava imaginando a turma executou pensou e executou muito bem o primeiro tempo não vou ficar com a bola a bola é tua remo fica com ela porque tu não és e o remo não é o remo não é tá o remo não é um time que pega a bola vai ficar quem passeia pelo enóis que heróis sabe que a gente já falou isso não é nem o jeito que o morinego gosta de jogar aí ele ficou com a bola fica aí a gente vai tentar uma falha tua fazer um gol a falha aconteceu no lado direito o zagueiro teve que sair e aí desarrumou tudo e o remo uma das coisas boas do remo o remo não se desespera ao sair atrás eu não sei se não sei se é essa confiança essa confiança das viradas e tal beleza mas o primeiro tempo por isso que eu botei também na descrição do vídeo os treinadores foram muito bem já no final do primeiro tempo o morinego o galope ele já muda um pouco no segundo tempo mano ele muda demais o time ele só ele não muda só as peças mais uma vez e vai bem como ele muda a plataforma do time ele bota o remo para jogar tipo com três não vou dizer que são três zagueiros porque o vértice era o jaderson que pra mim já vou avisando gostem ou não é o jogador de garba elegância do jogo é o jaderson mais uma vez e aí ele bota o pavane que joga meio que de volante porque o jaderson estava aqui atrás para fazer a saída e o pavane com aquele sangue que lhe é peculiar com aquela vontade assustadora é o cara para iniciar realmente o jogo aí o que que ele faz ele espeta às vezes os dois laterais isso ele gosta e já falou deixa os dois mas principalmente o Tales espetado e ele junta mais é ele joga para preencher a área da turna com os dois extremos e o Ítalo e aí as jogadas depois começa o remo melhora então para mim quem muda o jogo é o morínigo mas o júnior também faz um bom primeiro tempo e é muito bom o remo enfrentar o time é muito bom o remo enfrentar o time que se porta da maneira que a turna se portou no primeiro tempo porque muitas vezes muitas vezes na série c o remo vai enfrentar esse tipo de jogo principalmente jogando em casa no bainão no mangueirão e óbvio óbvio que o remo está abaixo fisicamente e ter pavane mesmo com esse sangue ter o Marco Antônio o remo ganha opções principalmente no jogo que ele tinha que ter mais a bola né o o o morínigo não quis botar os caras espetado ele quis ter preenchimento de espaço no ataque e ele conseguiu o que eu acho isso é que o rimuleu precisa esperar levar gol para voltar ou para melhorar isso pode ser que um momento não role e outra você se desgasta mais né você tem que se entregar mais então assim acho acho não hoje os dois treinadores merecem elogios o primeiro tempo da turna é muito bom muito bom no que ela ela pensou muito bom no que ela executou né e depois o seu treinador né do remo treinador do remo tentou tentou não só dessa vez não só com peças ele mudou as peças como faz mas mudou a plataforma de jogo o remo mudou o seu jeito de jogar tanto que quando ele empata o jogo ele volta a fazer o jeito de jogo que ele mais gosta que eu vou marcar aqui vou tentar dar a bola para tu na turna também não queria muito né a Paulo tu não vai falar dos pênaltis vou pra mim o primeiro é muito pênalti do dedé muito pênalti o segundo pelas imagens que eu vi eu tava vendo pela remo tv porque é impossível ver com a cultura qualquer senhor comentando desculpa todo respeito ao profissional mas é impossível porque o senhor vê outro jogo então aí eu fui ver pela remo tv as imagens não são nítidas então eu não vou afirmar que foi pênalti tá eu não vou mas ele deu pênalti e muito interessante o Silas que fez um outro bom jogo desgastado então repito o garbo e elegância do jogo pra mim já Berson jogou de tudo de novo e quando o Mourinho muda o remo no segundo tempo não só as peças mas a plataforma ele fica ali atrás como vértice da saída de três o cara que veio pra jogar de ponta esqueçam esse cara não é ponta no teu time não era ponta no time do Catalá não é ponta no time do Mourinho e o treinador interfere positivamente não só com a mudança de peças mas como a mudança de estratégia de jogo o Mourinho foi muito bem e o Júlio foi muito bem no primeiro tempo e no segundo também tá então assim se tem algo a falar é não precisa né sair atrás o tempo todo mas mais uma vez o remo demonstra confiança o remo demonstra é bril eu não gosto de falar isso mas demonstra e não se ele não fica intranquilo né ele fica puto porra pra que e tal e mais uma vez o treinador do remo mostra que ele intervém intervém bem tá repito não tem nada pronto não tá nada maravilhoso vídeo primeiro tempo repito é muito bom isso é bom perder não é bom mas isso é bom pegar um time que faz esse tipo de marcação esse tipo de jogo pro remo é bom porque esse tipo de jogo que você viu a turna fazendo no primeiro tempo esse tipo de jogo o remo enfrentará muitas vezes na série C muitas não é uma nem são duas vezes são várias vezes principalmente jogando em casa e o remo já vai se espertar não tem nada definido o remo ganha uma vantagem legal mas não tem nada definido acredito que agora o melhor treino pro remo é o descanso é a recuperação visivelmente tem jogadores que estão sentindo muito desgaste eu vou responder ao Bruno na sua opinião hoje o Kevin foi fundamental para o jogo ofensivo do remo melhorar isso aí com o resultado cara eu acho que o Kevin foi importante mas longe dele ser o melhor me disseram que foi escolhido o melhor do jogo né longe disso mas ele foi importante foi importante sim fundamental não sei mas importante sem dúvida Bruno o pênalti marcado foi compensação pelo não dado anteriormente não gosto isso demonstra que é o Rafael que está falando pênalti compensado qualquer compensação o cara erra duas vezes ele erra no que ele deixou de marcar ele erra no que marca então assim não gosta era melhor ele ter dado o pênalti que foi e foi na frente dele ele estava bem posicionado o remo ficou visivelmente incomodado no primeiro tempo mérito da turna e do julho mérito e foi bom porque o remo remo vai enfrentar esse tipo de jogo mais vezes isso é bom e o remo soube sair de um jeito ou de outro que seja no segundo tempo e acho que isso vai dando casca para o remo para o remo não precisar né levar gol papapá que às vezes não vai voltar não vai virar o jogo não vai ponto não vai mas eu é o o elogio que eu tenho que fazer é que o morinigo ele intervém no jogo e ele intervém bem ele lê bem o jogo mexe bem tá por mais que em algumas vezes o jogador que ele bota não vá bem se você olha de será isso para fazer ele tá certo então também tem isso tá a Paulo mas ele deu sorte futebol é um jogo jogo tem sorte e tem azar é assim vou repetir o que eu falei do do Henrique tá hoje o Henrique é peça do time ele não tá bem vai entrar outro ele tá bem ele vai continuar se ele não tiver bem ele não é titular se ele voltar ficar bem ele é titular hoje ele tá inserido isso é bom entendeu isso é muito bom o e-chapo-ran voltou hoje entendeu entre o e-chapo-ran for reserva do kelvin tu vais pedir o e-chapo-ran quando e-chapo-ran for titular tu vai pedir o kelvin é isso que nenhum dos dois é solução ainda titular nota ruim assim né para não dizer que não falamos de espinhos das flores a contusão do Líger é rezar para não ser grave porque o que o Líger joga de bola é assustador mano punível pô ele joga muita bola mano então assim até o João membro do canal brincou porra a diferença entre o Bruno Bispo e o Líger é abissal falei pô mas é injusta a comparação né o Líger é muito bom zagueiro muito bom zagueiro o Líger melhor o João Nilson e o João Nilson com jeito dele bota o Líger para conseguir colocar tudo tudo que ele pode de classe né de conseguir jogar dois se você prestou atenção o Remo várias vezes tentou a bola longa invertida e ele vai tentar só que para isso ele precisa chamar o time ó vem vem tu que eu vou meter essas bolas por isso que eu acho que ele não joga com dois meias a não ser que ele faça repito tá cara porra Paulo tu vai falar da parte tática vou porque hoje foi muito visível eu fiquei muito animado vai ser chatice teve momento que quem tava jogando de ponto aberto era o Tales o Kelvin jogando mais por dentro teve vezes em que o Natan tava jogando aberto aberto e quem tava meio que armando era o Marco Antônio eles meio que inverteram isso é do Mourinho o Mourinho gosta disso entendeu a Paulo o tempo todo não mas quando ele fez os três e ele fez os três ele não só descia o volante já desceu era um terceiro ali aí ele libera no centro o sanguíneo só que não o Pavani mano o Pavani vai ter que entender ou ele vai aceitar que ele vai ser banco do banco ou ele vai ter que entender que com o jeito que ele tá jogando ele não vai jogar nesse time mano ele não vai jogar olhem o Pavani e olhem o Marco Antônio só isso olhem os dois vejam a diferença cara eu não consigo entender o Pavani de verdade desculpa Pavani quando a gente conversar para o Enoscast a gente eu te pergunto mas é porque eu espero de ti mais mano entendeu o Matheus Anjos que é mais técnico que o Pavani se entrega se dedica porque o Pavani não pode enfim lembro Anderson o que aconteceu com o Kelvin hoje cara o Kelvin vai melhorar porque ele vai melhorar porque o time tá melhor repito né time ruim bem treinado sobe e time bem treinado melhor jogador que não é tão bom eu ainda vou olhar sempre com um olhar bacana ter jogadores da base sendo importante ele indo bem ele sai ele ele não indo bem ele sai ele indo bem ele joga entendeu o Henrique está na rotação entendeu pegar esse moleque e mastigar e cuspir entendeu foi importante o Mourinho ter colocado como titular eu achei muito importante estar certo o treinador se ele vai ser o titular se ele não vai ser o titular não sei ele oscila ele é garoto ele tá pegando é pode ser físico pode ser o que for ele está ali é importante assim como o Filipinho assim como o Jonilson o Jonilson não era nem utilizado entrou fez uma dupla muito bom com o Líger repito o que não foi bom hoje se a contusão do Líger foi maior porque o Líger é muito bom zagueiro na saída de bola no posicionamento da leitura de jogo ele é muito bom zagueiro a diferença entre os reservas é muito grande Oxalá não seja nada demais ponto em seguida fisicamente o Remo não melhorou assim então há um desgaste em um time que fisicamente estava mal preparado não tem jeito como é que se resolve isso melhorando taticamente porque tu corre certo e ganhando as opções que o Remo vem ganhando porque tu consegue mudar e não cair nem o ritmo nem a qualidade mas o que eu quero dizer é que até agora as mudanças do Morínico do Galo elas são sempre boas e várias vezes pode acontecer do jogador dizer porra ele jogou mal mas a mudança é boa às vezes o jogador que entra não vai bem mas a mudança era certa e o Morínico vai repito é um jogo onde os dois treinadores foram bem foram bem o que aumenta né o elogio ao treinador vencedor pô Michel Platini como que eu não vou ler apesar de como dirigente uma merda mas como jogador gênio esses resultados influenciam para quarta-feira? esses não as passagens influenciam se passar os dois é um jeito se passar só um é outro jeito se não passar nenhum é outro outro jeito Platini influencia 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 também ser uma quarta e outra quarta porque afinal eu imagino que seja no meio queijo ấy e e e